O que é a Camisa 100? 30, o gladiador Kleber Luciano. Um novo jeito de ajudar crianças com câncer. Que bom. Luciano? Pois não. Vou ouvir aqui o técnico do Santos, o Marcelo. Pelo lado feminino, notícia que surpreendeu muita gente, né? O time do Santos... Fiquei prestando atenção aqui nas xigas, né? Que tá todo mundo estourando. E o Valdívia, né? Tomando uma aspirina, né? O massagista foi lá, que é um grande massagista aqui, de passagem, né? E deu uma aspirina pra ele. Olha, ele tá com dor de cabeça, tá com gripe. Tomando remédio antes do jogo. Mas por que ele não tomou remédio no vestiário, meu Deus do céu? São algumas, direto de Homestead, com transmissão da Band. E a prova no Brasil, ano que vem, é 1º de maio. Rolou o abalamento do Pará, é bom pro Neymar. Quase, quase ele confunde o Deola. Ele deu uma fita de corpo no Deola. Vou te contar, hein? Foi maravilhosa. Mas aí, lá vai Neymar, dentro da grande área. Com Marquinhos, pra Neymar. Com a perna esquerda, quis tocar muito a bola dentro da grande área. Acabou afastando pra equipe do Palmeiras. Foi pro lance de... O rival tá no time hoje, mas joga do lado esquerdo. Na saída, Valdívia. Tá a bola dividida e acabou fazendo falta. De árbitro em cima de jogador, quando ele cai muito, né? Como o Valdívia cai muito, o Filipão reclama. Se isso aí não foi falta em cima do... Quando ele cava as faltas, tudo bem. Não precisa marcar a falta. E até porque não é falta. Passou na frente com o Arouca. Neymar, Arouca ganhou. Mas na sobra lá atrás, apareceu pra fazer o corte de Danilo pra equipe do Palmeiras. Recuperação do Neymar. No breque, na disputa com o Valdívia. Valdívia acabou cometendo falta em cima do Neymar. Já foi ao terreno o Neymar. A falta já foi... Consquentada pelo Roberto Brum, daí pro Neymar na frente. Voltou. Ao Eter, preço baixo. Neymar. Mais o Vitor, você não pode deixar o Léo chegar na linha de fundo. E principalmente o Neymar, que é um ponto esquerdo. Valdívia saiu de quatro. Que bola que ele botou na frente pro Rivaldo. Vai chegando pertinho da linha de fundo, dividida com o Pará. Parece que a bola bateu na perna do Pará. Foi pela linha de fundo, escanteio para o time verde e branco de Parque Antártico. Toque genial do Valdívia. Kingos botou pra fora. Bateu de longe, de longe, de longe, de longe. Valdívia. Bola colocada pela... Direita. Neymar. Por trás. A ver aí, né? Por trás. O Vitor. Bom, e o árbitro tá do lado, né? Aí o jogador, como o Neymar ou o Valdívia, faz uma graça, eles tomam o cartão amarelo. O Vitor deu pra machucar o Neymar. Tem que dar cartão... No lado esquerdo, Neymar. Chama o Neymar. Escorregou. Valdívia chegou na bola. Edu Dracena botou pra fora da grande área. E foi falta o Edu Dracena em cima do Valdívia. O Edu Dracena empurrou o Valdívia na hora que ele ia dominar a bola. Neymar puxando o contra-ataque. Fez a tabela com o Danilo. Neymar chegou, ganhou. Pro Marcel! Junto com o Neymar. Saiu da marcação do Vitor. Edinho, 31 pontos. Mas, como disse Osmar, dominava o jogo e tomou. O árbitro nem olhou para a cara do chileno. Neymar, vai embora. Boa bola. Marquinhos, não. Olha, pela movimentação de todo mundo aqui, eu acho que o Marquinhos... Deu ali pro Edinho, depois pro Valdívia, Marques Assunção. Um para o Grêmio, zero para o Vitória. O Grêmio tá numa parada. Que maravilha, hein? Renato fez um bem pro Grêmio. Arrumou o time. Márcio coloca o Palmeiras, Valdívia na tabela. Kleber bateu. Goooool! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Kleber! Que oportunismo! Que velocidade! Ele não parou a bola, não. Não passou o Valdívia. Ele acelerou mais ainda a jogada. O que articula a melhor jogada é o Valdívia. E agora aí, o Roberto Bru, o Valdívia jogando a bola no bolso do Roberto Bru. Chuva aqui na Vila Belmiro. Alguns jogadores estão com dificuldade aí, de repente, pra escorregar. E com relação ao 2, com o Neymar, como você disse, o meio campo da equipe do Palmeiras marca melhor. O Valdívia corre... Vamos ver se a bola é tocada pro Neymar. Os torcedores estão aqui embaixo. Eles estão loucos pra ver o Neymar. Príncipe Azan, Kleber, no mano a mano. Puxou de um lado. Boa bola pro Valdívia. Entrada do Marcos Assunção. Valdívia foi obrigado a limpar o lance. Porque se ele der... Neymar. A marcação é carrapato em cima do Neymar. Feita ali pelo Marcio Santos. Alain Patrick deu pro Neymar. Neymar... Aroca. Neymar. É o Alain Patrick. Alain Patrick. O contra-ataque ao qual se referiu o Neto agora. A bola foi passada. O Edu Tracena fez o corte e põe a mão na cara. Aquela parede que tá fazendo o time do Palmeiras na entrada. Ponto aqui de cabeça do Marcel. Chegou o Neymar. Foi nada não. Se jogou... Pra ser o articulador. Deixa o Marcel e o Neymar lá na frente com o Alain Patrick. Vamos ver se vai dar resultado ou não. Já Eduardo, aquele promissão, é bom jogador. Tá aí o... Aí tá o presidente do Santos, né, Odessilo? Vai você que tá aí do lado aí. É isso. Uma homenagem ao Neymar. O Neymar a gente sabe... A melhor partida do Valdívia com a camisa do Palmeiras depois que ele voltou. Jogou muito o Valdívia. Vai atingir 41 bola lá em presidente por dentro. Vai pra 51. Olha só o Palmeiras chegando. Valdívia. E o próprio Danilo tava pedindo que a bola fosse devolvida. Lá vai Neymar. Desceu pro lado direito. Fintou primeiro que foi. Rivotou por dentro. Ele era o presunto do sanduíche ali. Valdívia. Esperou a chegar. Só que aí é a ala. Neymar deixou falando sozinho. Cruzou. Grande defesa do Leal. Rápido de Assunção. Dominou. Valdívia. Vai levar o time do Palmeiras. Só que entregou mal. Roberto Bruno fez o corte. Vem Neymar. Saiu do seu próprio campo. Quatro jogadores do Palmeiras. Falta com o Jair Eduardo. E Neymar nasceu do jogo, né? Falta do Danilo. Agora ele vai tomar cartão. Falta do Danilo em cima do Neymar. Cartão amarelo pra ele. Na meia direita, campo de ataque dos... Neymar. Pode sair com uma finta seca, né? Ele foi jogado de centroavante junto com o Marcel. É isso que o Palmeiras deveria tomar cuidado. Tá chegando o Palmeiras. Valdívia. Bem colocado ali pelo lado esquerdo. Gabriel Silva. Gabriel Silva tá esperando. Valdívia. Aqui no Clássico, um a um. Fluminense vai ganhando de um a zero do Grêmio pro Ben. Também do outro lado. Passou por várias posições da equipe, né? Dá falta. Passou por todo mundo. Liberdade no chute. Neymar. Vamos pra 38 minutos desse segundo tempo. O placar é de um para o Santos, um para o Balsão. Chegou lá. Valdívia. Valdívia sai. Três pontos. Olha só que beleza! E a jogada foi ótima do Neymar. Ele tentou tirar do goleiro, mas o goleirão... É brincadeira. Mesmo que até entrar serão 41, 42. É. E aí o árbitro do Santos e Palmeiras. Só isso. O Grêmio tem um monte de vitória. É, o Grêmio vai pra décima vitória. Os apocos para a Valdívia. A entrada do Lincoln no time do Palmeiras aos 41, 2 a 2. Mais um empate. Menos mal, né? Pra quem tava perdendo de 2 a 0, menos mal. Corinthians ganha um ponto. Mais três. E o Corinthians vai a 49 pontos. O Vinícius vai a 52 e o Cruzeiro vai chegando. Cruzeiro vai chegando. E o... Vamos ver o que ele vai fazer. Falta marcada e apontada. E agora eu quero ver. Do Danilo. Pela meia esquerda em cima do Neymar. Quando já estamos com um minuto e meio dos acréscimos. E agora eu quero ver o que ele vai fazer. E agora eu quero ver. 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 E agora eu quero ver.